Big Brother Brasil, oferecimento Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá! Claro, o pré da Claro Dura! Magazine Luiza, encontre tudo no app, baixe agora! Itaipava, verão é nosso! Big Brother Brasil, oferecimento Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá! Claro, o pré da Claro Dura! Magazine Luiza, encontre tudo no app, baixe agora! Itaipava, verão é nosso! Oferecimento Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá! Claro, o pré da Claro Dura! Magazine Luiza, encontre tudo no app, baixe agora! Itaipava, verão é nosso! Oferecimento Guaraná Antártica, claro! Magazine Luiza, Itaipava!